Os ganhadores da edição de número 140 do Balanço Geral nos Bairros, em Aparecida de Goiânia, receberam os prêmios. A Natália Mendoza vai trazer as informações. Zilar ganhou o caminhão de prêmios da construção da Irmão Soares na última edição do Balanço Geral nos Bairros, que aconteceu em Aparecida de Goiânia. Foi muito emocionante, né? Uma alegria muito grande. Para mim foi uma felicidade muito enorme. Você costuma participar do Balanço Geral nos Bairros? Como é que é? Sim, já participei de algumas edições, né? E com essa acho que foi a terceira ou a quarta. Ela quer reformar a área da casa e aqui pode escolher o que precisar. Para a Irmão Soares sempre será uma satisfação essa parceria junto com a Record, trazendo alegria para essa nova ganhadora de hoje. A Francina Alva ganhou um ano de compras no supermercado Estático. Ela não é boba nem nada, trouxe as duas filhas para ajudar. E ela deve investir esse prêmio principalmente agora no final de ano, na ceia de Natal e na virada do Ano Novo. Vai me ajudar muito mesmo. E agora, ainda mais no final do ano, vou comprar as coisas para fazer na ceia do Ano Novo, né? Graças a Deus. Comprar o peru? O peru, a carne, muita carne. Meu irmão falou que eu vou comprar muita carne. É um ano de supermercado grátis, ele vai fazer a diferença na vida de uma família. E agora foi a vez da Francina Alva, né? Você viu que ela precisa, né? Geralmente todo mundo que ganha realmente necessita dessa ajuda. E aqui agora ela vai poder fazer as compras durante 12 meses. Então, abastecer a dispensa com bastante coisa. Elina Alva foi a ganhadora do Enxoval dos Sonhos da Bem Me Quer e vai dividir o prêmio com um filho recém-casado. Eu estou precisando de tudo, amada. Meu filho casou tem menos de três meses, eu vou dividir o prêmio com meu filho. Vai comprar o quê? Vou comprar mesa, banho e roupa de cama. Tudo que ela precisa para deixar a casa mais bonita tem aqui. Para nós, a Bem Me Quer é mais uma satisfação, dá mais um Enxoval dos Sonhos. Ainda mais agora para a Elina Alva, o filho dela acabou de se casar e ela vai ajudar com o Enxoval da casa dele. Então, a gente ficou muito feliz por esse prêmio. E não se esqueçam que tem mais um Balanço Geral esse ano ainda, vai ter mais um Enxoval dos Sonhos agora em dezembro. Então, para você que não participou, agora dá para participar. Eleonaldo ganhou o caminhão de prêmios da Novo Mundo. Mas a mulher dele é quem foi escolher os prêmios. Sempre poda renovar nos móveis, né? A geladeira tem quanto tempo? A geladeira já tem um pouco mais de dez anos. Precisando da geladeira, nós? Isso, já está na hora. Micro-ondas? Sim, com certeza. O caminhão de prêmios vai chegar na casa da família. Mais uma vez, a gente realiza sonhos, né? Junto com o Balanço Geral. Estamos muito felizes com a ganhadora. Ela saiu daqui radiante, ela saiu daqui muito feliz. E a gente vê nos olhos das pessoas aquela alegria, né? Faz a diferença na vida dessas pessoas? Nossa, faz sim. Faz muita diferença. E faz diferença nas nossas vidas também. Porque a gente fica emocionado com a entrega desses prêmios. A Univangélica entregou uma bolsa de estudos EAD. A ganhadora vai poder escolher o curso que quiser. Estudar é a solução para todos os problemas. A pessoa que estuda, a pessoa que se forma, tem mais oportunidade no mercado de trabalho, tem mais oportunidade de se recolocar nesse cenário tão difícil que a gente está inserido nele. E aí, quais são os cursos que essa pessoa pode escolher? Quais são as oportunidades que ela vai ter? São mais de 25 cursos EAD. Nós temos administração, ciências contábeis, nós temos gestão de recursos humanos, gestão financeira, enfim. São muitas opções.